Olá, minha gente do bem, minha gente que acredita na interdependência humana, minha gente que tem simpatia pela humanidade. Nós estamos no terceiro Cacará, o podcast que rico não ouve, e como foi dito pelo Edmundo no programa passado, nós agradecemos a Vivi Montes, que por acaso é companheira do Edmundo também, mas foi ela que criou esse bordão. Hoje nós vamos já começar direto com um bate-papo, não vamos falar muito no início do Edmundo, porque nós estamos com um amigo especial aqui, que chegou até o momento como um amigo do Edmundo. Mas aí eu acabei descobrindo que ele conheceu até a banda, é tudo sei lá, era amigo do meu amigo Jorge Nascimento, então vamos começar o papo aqui com o neurocientista que atua atualmente nos Estados Unidos fazendo pesquisa, Marcelo Bigal. Marcelo, tudo bem com você? É um prazer tê-la aqui. Eu, um grupo de WhatsApp, já te conhecia, você mandou muitas informações para a gente, boas durante, boas não, informações ruins, mas que eram necessárias, né, meu empreendedor da pandemia, e o Edmundo também, fala muito de você. Você está feliz por ter o Marcelo aqui, Edmundo? Sim, ele é o nosso estrela guia na ciência. A gente precisa muito dele quando esse país mudar mesmo, para ele virar o ministro da saúde já. Marcelo, quando eu passar para você, faça a introdução que você quiser, mas eu queria que a gente começasse falando dessa luta que se estabeleceu entre ciência e o WhatsApp. Isso está acontecendo no Brasil, ou seja, está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo também. Márcio, Edmundo, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber aqui. Eu acho que a dicotomia não é entre ciência e o WhatsApp, é entre ciência e mídias sociais em geral. O WhatsApp é mais importante aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é Facebook, Twitter, Instagram. Eu falo que são tempos horrorosos para ser cientista, porque nunca a ciência foi tão equipada para dar respostas corretas para os problemas reais da humanidade. Problemas como o aquecimento global, o efeito estufa, problemas como nós tivemos recentemente com a pandemia, do Covid, agora nós temos a varíola do macaco, problemas como a desnutrição, como a fome. Nunca a ciência esteve tão preparada para lidar com esses problemas e nunca a ciência foi tão desacreditada. Você pega, por exemplo, no meu caso, eu tenho 350 trabalhos publicados em revista internacional, eu tenho uma vida na carreira na área de imunoneurologia e o que eu falar para você sobre a cloroquina ou sobre o Covid ou sobre a tempestade de citoquinas que acontece no Covid não vale nada a mais do que qualquer pessoa que tem uma opinião própria no WhatsApp. Então, antes de começarmos o programa, eu dizia para você, se um engenheiro virar e falar assim, olha, nós vamos voar num avião da Airbus, e esse avião da Airbus tem três turbinas, e as turbinas têm que ser reguladas com o óleo tal, ninguém vai virar e falar assim, eu vou fazer minha própria pesquisa na internet. O engenheiro deve saber o óleo que ele está falando. Mas hoje qualquer pessoa, sem nenhum tipo de capacitação técnica, se acha disponível ou disposta a questionar fatos científicos. Muitos acham que o aquecimento global absolutamente não existe, ele foi criado por comunista, pelos hippies do Greenpeace. Muitas pessoas acham que as vacinas foram criadas de maneira muito rápida, portanto elas não são seguras. Então, na verdade, só para terminar e concluir, eu acho que é um tempo horrível para ser cientista, mas é um tempo horrível para ser humano. Porque esse mesmo mecanismo das fake news, que desacreditam a verdade factual, ela desacredita o debate político, ela desacredita o debate sociológico, ela desacredita o debate das ideias. Então, nós vivemos num mundo realmente difícil de conversar. Eu tive esse final de semana visitando a minha irmã em Caraguatatuba, uma cidade pela qual eu tenho apreço, eu vivi lá há algum tempo, e eu fui a uma praia, eu falei, vou te levar a uma praia para você ficar triste. Aí eu fui na praia da Bacoca, ela está sumindo, não existe. A minha irmã está sumindo tão rapidamente, que a minha irmã que mora lá, e me levaram num quiosque que ela gostava de frequentar, esse era o que estava fechado, porque a água já chegou lá em cima. E atrás tem uma faixazinha de terra pequena, que dá uma estrada, e o resto é área de proteção permanente, porque essa praia vai subir, não vai ter mais. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que com o desenvolvimento da ciência, a gente hoje consegue, com toda essa produção científica que se tem, remédios novos, táticas novas de você tratar defeitos, você acha que a saúde da humanidade melhorou ou piorou? A saúde da humanidade não é função do avanço da ciência médica. A saúde da humanidade é função da diminuição da desigualdade. A saúde da humanidade, ela vai progredir ou regredir na maneira em que a gente possa fazer medidas preventivas, as pessoas se alimentem bem, elas tenham acesso a medidas básicas de saúde, elas tenham acesso a medidas secundárias de saúde. Na medida em que nós vemos hoje, a nível mundial, um aumento enorme da desigualdade, Edmundo, quando a gente começou a militar, a desigualdade era entre o rico e o pobre. A desigualdade ficou entre o milionário e o pobre. Hoje a desigualdade é entre corporações que têm o faturamento maior que o produto interno bruto da maior parte dos países mundiais e se recusam a pagar imposto. Então hoje a desigualdade é entre o super trilionário, os Elon Musk e as corporações que não pagam imposto e o absolutamente dispossuído. Então não tem sentido eu, que desenvolvo medicamentos, achar que o meu medicamento vai melhorar a saúde da população. O meu medicamento vai melhorar a saúde de algumas pessoas, mas não da população. A saúde, como nós sabemos, é determinada por fatores econômicos. E por políticas públicas, o que eu vou fazer? E por políticas públicas. Antes também da gente conversar, eu falava o seguinte, por exemplo, que virou uma moda mal dizer o Estado. O Estado bom é Estado inexistente. Isso dito pelo presidente que aparelha o Estado com milhares de militares. Mas o Estado bom é o Estado inexistente. Eu moro num país, nos Estados Unidos, em que boa parte das pessoas não tem acesso a nenhum tipo de medicamento se não tiver dinheiro para pagar. Onde a insulina, a insulina mais básica, custa 200 dólares. E eu ando aqui no Brasil e entro em farmácias que tem centenas de medicamentos cobertos pela farmácia popular, que foi implementado, se não me engano, pela Dilma, Rousseff, em que as pessoas, desde que tenham a receita médica, vão sair com medicamentos absolutamente acessíveis. E eu vejo essas pessoas ainda reclamando ah, mas esse medicamento é genérico, ele deve ser de má qualidade. Então, eu acho que em determinado momento é hora, tá? Chegou um momento que eu perdi a paciência, Marcio, porque eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e realmente refletir sobre que país a gente quer e que política pública a gente quer. Não dá simplesmente mais para colocar na culpa de alguns políticos genocidas, sabendo que esses políticos genocidas têm 30% de pessoas que os apoiam. Então, é isso. É assim que eu vejo. Marcelo, você falou muita coisa aí no meio. Eu acho que dá até para a gente voltar e pegar e deslindar um pouco isso aí. Essa comparação que você fez dos Estados Unidos com aqui foi porque aqui a gente tem um sistema universal de saúde. Sistema único de saúde. Nos Estados Unidos, isso não existe. Que comparação você poderia fazer entre os dois países nesse ponto de vista? Um país que não tem... Teve o Obamacare, que começou alguma coisa e eu também não conheço muito. Dá para comparar um pequeno projeto como o Obamacare com o SUS? Sim ou não? E... Faça uma comparação mais precisa entre um país que não tem SUS e o que tem SUS. Você conhece bem os dois. Não dá para comparar o Obamacare com o SUS. O SUS foi um sistema... O SUS é uma das glórias do pensamento ideologizado brasileiro. Ele foi bem pensado. Ele foi hierarquizado. Ele tem toda uma série de princípios. Ele não funciona bem o tempo todo. Em alguns lugares ele funciona muito mal. Porque, na verdade, quando a elite brasileira se esquece que o SUS exige e o denigre e os políticos populistas não têm nenhum interesse em atingir o SUS, o SUS também não é excelente como seria. Mas o SUS, ele não deve ser comparado com o Obamacare, que fica muito aquém ao SUS. Eu posso falar do Obamacare. O SUS tem que ser melhor comparado com o sistema canadense. O SUS tem todo o potencial de se tornar o sistema público canadense. Na verdade, é melhor estruturado do que o sistema canadense. Ele precisa ser melhor gerido do que ele é atualmente. mas eu queria fazer um adendo, Márcio. Não é que os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. Os Estados Unidos não têm Estado. Os Estados Unidos não têm Estado. Os Estados Unidos não têm, por exemplo, a rua que eu moro, não tem iluminação pública. Ela é uma iluminação... não tem coleta pública de lixo. A coleta é privada do lixo. Ela não tem o... não tem a universidade pública. Eu fui para os Estados Unidos, se eu considerava um cientista de pontos nos Estados Unidos, tendo feito a Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo. Entendeu? Isso é negado ao cidadão americano. Então, os Estados Unidos, ele é um país que visa exclusivamente o bem-estar de quem pode pagar. E quem não pode pagar, ele vai ficar às margens da sociedade da mesma maneira que o Brasil. Então, eu acho muito interessante esse fetiche que o brasileiro tem pela... nos Estados Unidos tem muita coisa boa. Mas pela parte que eu acho a pior dos Estados Unidos, que é assim, você vilifica o Estado e na ausência do Estado, você percebe que você como cidadão, se você não tiver dinheiro, você é vilificado também. É uma situação perversa. O ObamaCare, só um parênteses, o ObamaCare, que era a única coisa que ele fez, foi obrigar... Porque nos Estados Unidos, o seguro-saúde é muito caro. E o seguro-saúde, ele é pago pelo teu empregador. Quem não tem empregador ou quem não... quem é autoempregado, motorista de aplicativo, um pequeno empresário, fica sem seguro-saúde. Acaba custando muito caro para o Estado, porque acaba só se atendendo em unidades de emergência. O que o Obama fez, e foi um avanço extraordinário, foi, primeiro, o seguro-saúde é obrigatório. Você tem que ter, se você não tiver, você paga a multa. E ele criou uma banca de seguros que sejam acessíveis, não são tão caros e não excluem a pré-existência. Então, é muito melhor do que o que tinha antes nos Estados Unidos. E extremamente pior do que os seus. O que é gozado é que esse país que tem a fama de ser liberal, e por mais calcado na empresa privada de várias iniciativas econômicas que ele tem, ele tem 7 mil estatais. Ninguém lembra isso. E por que a gente tem essa versão aqui, a periferia do capitalismo tem essa versão? Isso é uma coisa muito... Porque a classe dominante aqui fez do Estado o seu escritório de negócios, que nem falava o alemão no século XIX. É por isso que a gente, o povo, não enxerga o Estado como um benemérito para a vida dele. Mas eu vejo também uma coisa assim, muito terrível acontecendo. as entidades que teriam que hoje socializar seu conhecimento, por exemplo, em virologia, elas estão bloqueadas por interesses diversos, como fabricação de algum antídoto para aquele mal que eles já sabem que vai passar em um período próximo. Você enxerga assim também? Você acha que existe uma situação de armação para as próximas epidemias que a gente pode estar vivendo? Eu não acho, não, Edmundo. Eu discordo. Eu acho que o... Eu acho que existe hoje uma total, ampla falta de conhecimento. Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, a produção de medicamentos não tem como ser estatal. Assim, a não ser que a gente... A não ser num esquema socialista, em que todo o meio de produção fosse estatal. Mas num país como o Brasil, a indústria de medicamento, ou como os Estados Unidos, a indústria de medicamento não sempre não tem como ser estatal porque o custo é tão intenso na indústria de medicamentos que você ia ter que subtrair os recursos de áreas mais necessárias. Mas o Estado, ele tem como controlar, ele tem como ser o poder regulador. Entendeu? Por exemplo, a gente fala que as medicamentos são muito caros. Eles são muito caros. Mas nada impede o Estado de comprar o estoque de medicamento a um preço negociado forçando o preço para baixo, como ele compra o excesso do suprimento do café, como ele compra o excesso do suprimento do arroz, como ele compra o excesso do suprimento da gasolina. Entendeu? Eu não acho que... Eu acho... O problema das epidemias que está acontecendo foi outro. Na minha opinião. hoje existe um desincentivo para se produzir antibióticos e antivirais. Por quê? Você veja só. Custa-se uma fortuna para desenvolver um antiviral como o antiviral que foi feito para AIDS. Só para você chegar à conclusão que esse antiviral que foi feito para AIDS não funciona para a gripe. Aí você faz o investimento do antiviral para a gripe que não funciona para o COVID. Aí você faz o outro... Então o investimento é muito intenso para a expectativa de uma doença que pode ou não vir. Mesma coisa com os antibióticos, Edmundo. Nós desenvolvemos os antibióticos muito baratos. Os germes ficaram resistentes por mau uso ou todas as coisas que nós sabemos. Mas eles ainda funcionam para 70% das pessoas. Mas agora a gente tem que fazer o antibiótico que funciona só para 30% das pessoas. Mas vai ficar resistente também. Agora tem que fazer o antibiótico que só funciona para 3% das pessoas. E para 1% das pessoas. Então fica aquela guerra. É difícil você produzir para isso quando na verdade é cada vez menos gente que vai usar. É aí que falta o poder regulador do Estado. É aí que falta que o Brasil, por exemplo, é tão bem... Tem sorte. Nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, nós temos a Fundação Manguinhos e volta aquele problema que a gente está discutindo. Mas ninguém quer saber. da Fundação Oswaldo Cruz ou da Fundação Manguinhos, etc e tal. O que eles querem saber é que o WhatsApp das redes sociais está mostrando para eles que isso não vale nada. Aqui no Brasil a gente chama as tias do Zap. A tia do Zap. A tia do Zap. Você sabe o que acontece? Eu gostaria que no Brasil não acontecesse o que aconteceu nos Estados Unidos. Em que a gente tão mal fala do Estado e depaupera o Estado. A gente vai falando mal e vai tirando o recurso do Estado. Vai falando mal e vai tirando o recurso do Estado. Até o momento que o Estado fica ruim e sem recurso e não funciona. Aí a gente vira e fala tá vendo? O Estado era uma porcaria. Mas não era pra ser. Na verdade, o Estado nesse tipo de país serve só pra que ele se ativa privada, sequestre-o pra fazer o que é bom pra eles. É um Estado sucateado. Sucateado, exatamente. Você veja no seu último podcast você entrevistou a companheira do Movimento Sem Terra. Você não consegue um mínimo de subsídio estatal pra garantir uma política de produção de alimentos que seja amiga da ecodiversidade e cumpra uma função social. Mas você no mesmo entrevista vocês mostraram que o Estado de São Paulo tá grilando a si próprio pra perdoar os latifundiários. Então o problema do Estado é qualquer grande corporação o BNDES vai socorrer. Mas vai o BNDES ser utilizado pra fazer um fomento de uma atividade social? Coisa de petista, de comunista. Então você verifica o Estado pra só ajudar quem não precisa de ajuda. O Estado não tá ajudando nada aqui no assentamento do Mar e Lago e outros assentamentos que tem ali em volta se você circular lá agora você vai ver casa construída na metade porque tava indo com o incentivo do ICRA não tem mais a maioria dos lotes não tem água então eles não podem ganhar o carimbo de orgânico tem que falar sem veneno mas não é orgânico então isso é uma coisa muito complicada. Antes de qualquer coisa eu queria pedir pra vocês deixarem o like aqui compartilhar porque esse programa é uma produção da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores em parceria com a Secretaria de Comunicação e eu ando me esquecendo você também meu parceiro de bancada aqui de agradecer os nossos companheiros Alfredo Carvalho o Anderson Zoré que tá lá atrás trabalhando com a gente a Ana Favareta o nosso Louro José que tá aqui eu tô lembrando porque ela me colocou esse papelzinho na mão se eu vou esquecer mesmo eu quero só aproveitar que eu tô com dois médicos na bancada e tirar uma dúvida da questão desses antibióticos dúvida pessoal mas eu acho que pode servir pra outras pessoas a minha mulher teve o câncer de cabeça de pâncreas e morreu e isso muita complicação nessa área de gestória e aí um dia o médico deu um antibiótico pra ela porque teve uma infecção foi urinária não sei o que foi ela deu um antibiótico aí como antibiótico depois dela sofrendo sem poder comer um tempão ele falou ah não deu certo então vou fazer um antibiograma aí foi que eu conheci o termo antibiograma que é me corrija se eu tô errado o exame que detecta exatamente que bactéria né está afetando o teu ovo aí você dá o antibiótico certo por que que esse antibiograma não é feito sempre que se precisa receitar um antibiótico como nesse caso você falou assim a gente usou muito antibiótico fraco mal fabricado foi fortalecendo as bactérias por que isso é possível as vezes as vezes é impossível fazer o antibiograma por exemplo se você pega uma ou não é que é impossível fazer o antibiograma as vezes é desnecessário fazer maciçamente você pega por exemplo uma pessoa com dor de garganta que está com as infecções na garganta que são bem características da bactéria que você considera ser acaba sendo não efetivo você fazer antibiogramas que vão demorar três a quatro dias para serem lidos quando na verdade você tem uma boa condição clínica de saber que bactéria é aquela e qual deve ser o antibiótico mais provável isso dito para qualquer coisa um pouquinho menos óbvia a coleta da cultura com o antibiograma faz parte da prática clínica mais correta e aí só que aí tem o seguinte aí você faz a coleta a cultura o antibiograma e deve-se usar o antibiótico menos sofisticado e menos caro porque você está tentando salvar os antibióticos para as bactérias multiresistentes é isso mesmo agora eu tenho uma preocupação muito importante já está saindo de uma epidemia que marcou o mundo para sempre você acha que hoje com a situação sanitária que ainda a pandemia se encontra na África os seus 50 países muito mal vacinados não pode estar contribuindo para a gente de fato encontrar no caminho dessa solução uma mutação que seja devastadora primeiro lugar a gente não saiu dessa epidemia continuam havendo milhares e milhares de casos todos os dias é um genocídio antes de eu falar sobre a questão africana a propósito você veja morreram mais pessoas nos Estados Unidos do vírus do que praticamente a África inteira né e porque na África se usou máscara eles não tinham vacina mas eles usavam máscara eles ficaram com medo a África já tinha sido acometida pelo ebola pelo HN1 etc e tal então o ato de usar máscara e não ser estúpido a ponto suficiente de falar não vou usar porque eu não quero e quando a vacina vem não tomam porque não quero porque eu sou de direita então quem é de direita não toma vacina isso não aconteceu a questão do vírus é uma questão estatística vírus o que é um vírus vamos começar o que é um vírus o vírus é uma bolinha de proteína uma bolinha de proteína com material genético dentro o material genético pode ser DNA ou RNA é uma bolinha de proteína com material genético o vírus na verdade não é considerado um ser vivo entendeu o vírus do ponto de vista ele está no limite da vida e na não vida ele pode ser considerado vivo porque ele tem a capacidade de se autoduplicar mas ele não tem a capacidade de se autoduplicar sozinho o vírus para se duplicar precisa estar dentro de uma célula então ele é um parasita celular isso é o que o vírus é deve ter o período de Bolsonaro pois é se tem dúvida se o Bolsonaro ele joga no time pois é o Bolsonaro não é vivo está certo então o vírus ele entra na célula se multiplica mata a célula penetra na outra célula se multiplica de novo como ele faz para escapar o sistema imunológico das pessoas ou dos animais ou das plantas que ele afeta ele muda ele muda ele vai mudando e as mutações a gente eu gosto de tanta besteira nego falando assim ah os vírus vão mutando para ficar mais benéficos não necessariamente porque as mutações são por chance elas são randômicas elas podem mudar e isso ser vantajoso para a gente o vírus fica benéfico elas podem mudar e não ser vantajoso quando a gente admite que a sociedade conviva com o vírus como a gente está admitindo que a sociedade conviva com o vírus agora a gente admite a gente admite a possibilidade que essas mutações continuarão ocorrendo e se existem mil casos por dia são mil possibilidades de mutação se existem trezentos mil casos por dia são trezentas mil possibilidades de mutação algumas dessas mutações evoluirão por exemplo para a cepa omicron que é mais leve outras não então é na verdade é contar com a sorte olha Marcio eu falo que nos foi pedido muito pouco nos foi pedido para lavar a mão usar máscara e tomar a vacina não pediram para tirar um braço não pediram sabe nos foi pedido que fique de isolamento por um tempo depois disso lava a mão usa máscara toma vacina e isso virou um motivo dessa discórdia universal é inevitável na minha opinião e de mundo o que a gente tem que contar agora é que os novos medicamentos sejam capazes de nos ajudar a hora que vier o pesado porque virá sim virá isso na verdade era uma prática que deveria ter até quando a gente está gripado e que não acontece eu lembro de ver viagem internacional muito oriental usando máscara no avião na minha cabeça o cara metido pode respirar o ar da gente está certo ali é um ambiente que ele vai ficar o tempo todo fechado que certamente tem alguma coisa circulada ali mas você veja no começo a gente falou sobre a dificuldade de ser cientista no dia atual é uma enorme o que a ciência foi capaz de fazer em 3 anos de epidemia do covid é extraordinário foram criadas 6 ou 7 vacinas certo nesse período de tempo foram criados medicamentos antivirais foram criados anticorpos monoclonais que agora nos Estados Unidos já estão em altamente utilização a companhia farmacêutica Pfizer já criou a sua nova vacina para a cepa Omicron quer dizer o que a gente chama de genocídio teria sido um genocídio extremamente maior não fosse a capacidade científica mas poderia ter sido extremamente menor não fosse a idiotice atávica de pessoas que fizeram de tudo para confundir 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 entendeu então essa essa é o dilema dos anos que vivemos é uma questão mal explicada ainda né porque veja bem outro dia a gente estava discutindo porque que não se vacinou aqui simplesmente pelo fato de que eles tinham um negócio governo do Ministério da Saúde para comprar a vacina indiana que ia render 450 milhões de dólares de propina aí para que a Pfizer que estava querendo vender e mandou vários avisos eles inventaram um tratamento alternativo a vacina mas que eles sabiam também que não funcionava e esse governo quando fala ele fala sempre com fake news estruturado através daquele negócio que a gente chama de guerra híbrida que as pessoas que repetiam aquilo que nem papagaio isso custa caro então mas de fato o próprio presidente foi vacinado se não ele nem as reuniões que ele foi e a gente sabe disso mas aí eu lhe pergunto Edmundo existe até algum tempo atrás a diferença entre ser de esquerda e de direita era uma diferença do ponto de vista do mecanismo de produção mecanismo de produção estatal versus mecanismo de produção privado certo aí uma coisa que começa a ser estrutural ela começa a evoluir para não mas a direita ela tem que ser também conservadora a nível de costumes não basta querer um estado pequeno tem que ser o casamento é só entre um homem e uma mulher tem que ser sabe todo o puritanismo se incorpora mas nos tempos atuais a direita virou sinônimo de ignorância não tem como falar existem bastiões na direita que ainda seriam capazes de ter um discurso ideológico com a gente mas a maioria não eles vão apelar para a violência eu te dou um exemplo claro eu dei uma entrevista sobre a Ivermectina a Ivermectina é um medicamento com muitas utilidades ele é um antiparasítico ele erradicou na África existia uma doença chamada a cegueira do rio a cegueira do rio era que assim as pessoas fazendeiros ao cruzar rios contaminados com pequenos parasitas esses parasitas entravam e os deixavam cegos e a companhia farmacêutica doou a Ivermectina para um determinado país africano que eu estou na verdade me bloqueando agora e erradicou a cegueira do rio então a Ivermectina é um medicamento quando a gente fala a cloroquina ela funciona muito bem para lúpus ela funciona muito bem para malária mas a Ivermectina funciona para uma série de coisas mas não funciona para o covid como é que eu sei que não funciona para o covid porque foram feitos estudos muito bem feitos que testaram e mostraram que não funciona ela funciona para outras coisas inclusive como pomada ela funciona para uma doença de pele chamada rosácea eu tenho rosácea e eu uso a Ivermectina na pele até que um cidadão foi e se sentiu o direito de me chamar de hipócrita e tal porque eu estava bloqueando o meu rosto do covid por passar Ivermectina como é que você discute como um cidadão desse já que você falou que essa ignorância essa burrice mesmo transbordou para a direita eu queria que eu entrei em um assunto que diz muito respeito a sua formação que é neurologia neurociência e eu acompanho muito o Cidarta Ribeiro aqui no Brasil por vários motivos primeiro que eu tenho eu acho bacana a ideia dele de fundar o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte ele falou que foi pensado cientista estava trabalhando no lugar pessoal vamos voltar para o nosso país todos nós juntos vamos fazer uma coisa isso foi muito bacana mas eu queria falar com vocês eu vou chamar de maconha mas vou falar maconha só agora para todo mundo saber do que a gente está falando porque segundo o Cidarta a gente está tratando quando a gente fala de cannabis a gente está tratando do que ele chama de penicilina do século XXI qual é a tua posição em relação tanto ao uso da cannabis medicinal quanto da cannabis recreativa que a gente sabe que tem uma variação aí no meio do canhimo da índica da cassativa mas no geral qual é a tua posição nos dois casos da medicina eu queria que você me confirmasse alguma coisa segundo o Cidarta nós produzimos endocanaminose então quando nós proibimos um canabidiol ou mesmo uso recreativo nós estamos produzindo alguma coisa que o nosso próprio corpo produz seja para a formação de sinapses ou outras tem uma função de seno canabinoide sim nós temos os endocanabinoides que são para a função da sinapses parabéns estou impressionado com o teu conhecimento neurocientífico como nós temos neuroopioides opioides endógenos nós temos uma série de neurotransmissores que fazem parte da modulação cerebral e corporal vamos dividir então você perguntou a minha opinião sobre a cannabis recreativa e a minha opinião sobre a cannabis medicinal a minha opinião sobre a cannabis recreativa é clara cada um tem o direito de usar é teu direito entendeu você voltando para a ciência toda a pesquisa sociológica e pesquisa feita sobre esse campo mostra que o consumo da cannabis não é associado ao aumento da violência não é associado a disrupções sociais não é associado também não é associado não é uma droga que escala para drogas mais potentes eu considero a cannabis como você não tem o direito de usar bebida alcoólica você não tem o direito de fumar você tem o direito de usar cannabis e agora seu uso vai ser responsável ou não é tua responsabilidade individual é assim como eu vejo Portugal tem uma experiência muito interessante mas muito interessante Portugal descriminalizou todas as drogas todas 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 as drogas são descriminalizadas em Portugal isso há 20 anos por um ministro da saúde que entra governo sai governo não sai foi uma política bem sucedida então esse camarada ele razoavelmente intocável e só que a polícia foi treinada a ajudar a não reprimir então tem um documentarista americano muito famoso chamado Michael Moore ele foi em Portugal e ele parou na frente de um policial e tirou um papelote de cocaína com um grama de cocaína falou olha o que eu tenho aqui pra frente do policial o policial vira pra ele e fala assim isso não é proibido em Portugal o senhor tem o direito de utilizá-lo mas é meu dever lembrá-lo que isso é muito o senhor pode ter problemas de saúde e que nós podemos ajudar e que nós podemos ajudar existe todo o sistema público de saúde de ajuda o índice de overdose em Portugal é o menor da Europa então a gente quando a gente vira e fala assim a canábis sim ou não olha vamos ver o que a gente sabe sobre isso então em relação a canábis recreativa eu sou a favor da descriminalização o cidadão que se sente feliz usando o que a usa e que seja responsável ou então vai se violar a lei violou a lei a canábis medicinal que aí já não estamos falando da canábis mesmo estamos falando de alguns elementos que existem na planta tem o THC tem o canabidiol tem os subprodutos do THC e do canabidiol tem extensa comprovação científica para uma série de doenças não é a panaceia que vai curar tudo porque isso não existe não é o elixir da juventude mas por exemplo determinados tipos de canabidiol são extremamente úteis para síndromes de dor crônica para as fibromialgias para aquelas doenças a dor secundária é o câncer era comum antes de ter o canabidiol quando o paciente estava em câncer terminal a gente sugeria que ele fumasse maconha para aliviar aquela dor horrorosa do fim do câncer os derivados da maconha são muito bons para os tremores sejam essenciais ou não e para algumas não todas as doenças psiquiátricas então na minha opinião eu acho que é uma uma discussão que pertence ao passado quer dizer não tem muito que a gente ficar discutindo do ponto de vista recreativo o recreativo usa quem quer do ponto de vista científico usa quem precisa de acordo com uma avaliação médica você acha legal aquela proposta do Uruguai de vender na farmácia? eu acho legal com receita controlada eu acho é um medicamento de mundo eu acho um medicamento você veja que você sabe como foi descoberta a anestesia? era comum na Europa em Londres o uso da cocaína recreacional aqui no Brasil também teve chamava pó Cristina é isso no início do século XX exatamente utilizava-se a cocaína recreacional geralmente nos finais de semana aos sábados e domingos nas praças as pessoas faziam o fute namoravam usavam a cocaína recreacional e se divertiam e alguns deles usavam muito ficavam malucos e um deles saiu correndo e meteu a canela num banco da praça e teve uma fratura exposta e continuou a rir e continuou a rir só que nessa praça tinha um dentista e o dentista falou esse camarada não está sentindo dor ele reformulou a cocaína para fazer uma estação dentária e tirou o dente sem dor e começou a fazer estações dentárias utilizando a cocaína como anestésico e várias ninguém acreditava nele porque ele era um dentista não era um médico o ranço mas ele começou começou a fazer até que a associação médica o chamou para fazer uma demonstração à frente de todos os médicos para azar dele o paciente que ele demonstrou morreu ele foi preso a cocaína que era o primeiro anestésico não teve a sua comprovação ali mas tinha um médico que também era perspicaz reformulou a cocaína num medicamento hoje chamado lidocaína que é utilizado para todos os procedimentos simples então a lidocaína vem da cocaína como o THC e o canabidiol vem da maconha entendeu? na verdade as pessoas tinham que falar um fitoterapia é isso é isso que pega estão todos imunizados e o Cidata Ribeiro faz uma comparação que eu acho muito interessante ele compara a maconha com o cachorro com o cachorro os dois existem há 3 mil anos então só tinha lobo então a gente foi dominando o lobo hoje em dia a gente tem lá o chichuzinho não é mais aquele lobo que vai te morrer quando a gente dominou essa planta entendeu como ela funciona separou essa aqui causa isso aquela aí a gente proíbe de entrar na nossa casa eu tô falando isso em termos de brincadeira mas é comum a gente ver por aí fotos eu participo de muitos grupos né sobre o canabidiol e ver fotos da pessoa com o filho e fala isso aqui tá eu, meu filho e a farmácia dele porque ele já ganhou na justiça a possibilidade de plantar né como as freiras que fazem no Chile no próprio convento elas produzem o canabidiol e eu tô falando isso Marcelo porque eu tomei o canabidiol eu tô falando com o demônio eu tô tomando depressivo remédio pra dormir eu precisava testar e falar tá bom então vai testa né três, quatro eu bote cinco eu não tô tomando mais antidepressivo nem remédio não mas é aprovado pra depressão em países não no Brasil nos Estados Unidos existe um uso amplo entendeu no Brasil também tá na farmácia e você pode inclusive importar várias formas de canabidiol americana com autorização da Anvisa não tem discussão mais sobre isso quer dizer ele é adequado pra uma série de doenças neuropsiquiátricas mas mês passado ele acabou de ganhar uma jurisprudência um pai ganhou pra plantar pro filho em casa então isso vai acabar sendo disseminado existe uma variação do que da canabis que é o cânhamo que é um que é uma erva prima que tem muito pouco THC 0,3% e o congresso acabou de negar autorização pra pesquisa e além de ser ela tem menos mais carabinol e ela é ótima pra fibra têxtil é proibido que a roupa de Jesus tenha sido feita com fibra do cânio como eram as velas de navegação então mas isso que você tá falando olha o congresso o congresso negou mas que autoridade eles tem pra isso que conhecimento técnico eles tem pra isso pra mim quando vocês falam isso eu como cientista eu falo o seguinte é a mesma coisa que o congresso dizer se a rua deve ter uma inclinação de 10 graus ou 20 graus deixa o engenheiro fazer esse cálculo não cabe ao congresso legislar sobre assuntos na minha opinião técnico não toque mais um nacional em Fá Maior agora o congresso quer que seja em outro tom eu tô falando como músico agora mas isso é verdade? não, não agora que eu aprendi poxa vida vai ser é ridículo é ridículo Marcelo como você viu de longe tudo que tava acontecendo com a gente aqui eu sei claro porque a gente começou sobre o grupo um grupo de WhatsApp qual era a tua sensação lá de ver essa canalha que assumiu o público a gente vê um general que entrou lá porque era bom em logística ele não conseguiu distribuir vacina além de não querer qual era a angústia que batia no teu coração como brasileiro trabalhando na fora trabalhando estudando produzindo remédio produzindo conhecimento para a área médica você vê o teu país passando por isso lá de fora primeiro uma ressalva o Pazuello nunca foi bom de logística me apontem um ponto logístico que o Pazuello foi exemplar ele organizou a Olimpíada do Exército esse é o grande exemplo que eles colocam escrevi isso naquele naquele a Terra é Redonda eu escrevi um artigo sobre isso qual a logística do Pazuello olha foi estarecedor pra mim porque o que eu vi aqui no Brasil foi assim uma epidemia de proporções históricas que a despeito do mesmo mais bem intencionado e mais competente ministro da saúde ia ter dificuldade certo então uma 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 melhor das equipes então você teve uma epidemia histórica com alto poder letal numa época que que tem uma característica de impacto econômico grande porque você pra manter as pessoas dentro de casa por muito tempo elas ficam deprivadas do seu sustento em que a única alternativa seria o Estado você ter a mais alta competência técnica pra tentar lidar com isso e um Estado que lhe garantisse os recursos econômicos pra você não ter que sair de casa certo e lideranças que explicassem pras pessoas o porquê o que nós estamos fazendo etc e tal e o que eu vi aqui no Brasil foi todo o oposto as pessoas da área técnica eram absolutamente incompetentes absolutamente incompetentes o Estado absolutamente abriu mão do seu papel de ajudar e os líderes foram de uma extraordinária competência em desinformar precisa muita arte precisa muita arte pra desinformar como os líderes brasileiros desinformaram a população brasileira precisa ser assim precisa ser realmente revestida de um grau de crueldade porque se você vê bem o que ganha a pessoa porque o presidente da direita ou da esquerda ele que é o país que sem epidemia prosperando economicamente não é? um camarada pra fazer o que esses camaradas fizeram pra mim é incompreensível e você vê que uma ampla parte da inteligência aderiu aderiu entendeu? num total num total descomprometimento com a verdade foi terrível e é terrível pra mim ver que isso tinha acontecido nos Estados Unidos antes a despeito de eu continuar achando que o o Trump daqui é pior que o de lá porque o Trump de lá não faz a crueldade gratuita ele faz a crueldade que o beneficia aqui a crueldade é gratuita que é pra machucar mas você veja o que aconteceu nos Estados Unidos com desrespeito ao processo eleitoral com violência que antecedeu ao processo eleitoral com tentativa de golpe nos Estados Unidos como teve uma sociedade absolutamente dividida o presidente Biden veio com esse discurso estou aqui pra unir estou aqui pra paz igual estou aqui pra unir veja o que está dando e eu vejo isso acontecendo no Brasil multiplicado exponencialmente entendeu? então o meu como isso aqui é um canal da comunicação do PT eu gostaria de que a gente não caísse na ilusão de que a sociedade nesse momento clama por união ela não clama por união a sociedade nesse momento nós vamos ter que ficar a pé e realmente perceber que a gente tem uma batalha e que em determinado momento vai haver uma união mas essa união não será no próximo ano daqui a dois anos ou daqui a quatro anos esse é o momento da gente endurecer hora de romper com a barbárie é hora de romper com a barbárie gente chegamos ao final então do terceiro programa Carcará agradecer a presença de vocês aí quem puder contribuir com o Pix pode apontar o seu celular pro código QR que está aí que o pessoal machique chama de QR Code então esse códigozinho que está do seu lado esquerdo ou pelo Pix que já está aí o e-mail da Ana muito obrigado pela presença de vocês Edmundo saiu mais um Marcelo muito obrigado foi bacana eu espero que você fique aqui mais tempo para dar tempo de continuar esse papo tomando um vinho vamos ver vamos ficar obrigado até mais tudo de bom obrigado você sabe na hora em que precisa é como PT que você pode comprar o